A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar Eu estava no Juazeiro, no Sertão do Ceará A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar Eu estava no prato de prato para Monteiro, de Monteiro Para o prato do prato pra Juazeiro Eu vou de um prato, eu vou de um prato para Monteiro De Monteiro para o prato, do prato pra Juazeiro A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar Eu tinha só terriano, você pode acreditar A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar Quando minha mãe morreu, eu só penso a mim chorar A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar A vida estava tão boa pra quem mandou me chamar